É dia de bailão, vou sair da quebrada, encostar lá na outra e a ocasião É putari ver elas descer no chão, dei beijo na coroa, falei volto amanhã Mas não se preocupa, adeus da proteção, de quebrada em quebrada nós vamos dominar o mundão Ô bebe, bebe, faz fuma, fuma, lança na mente, bunda no chão Quer se envolver só porque nós dá condição Ô bebe, bebe, faz fuma, fuma, lança na mente, bunda no chão Quer se envolver só porque nós dá condição É bailão de quebrada, festa malada, elas me veem, quer chamar atenção Vem, joga a bunda, quer sentar pros malandrão É bailão de quebrada, festa malada, elas me veem, quer chamar atenção Vem, joga a bunda, porque nós dá condição É bailão de quebrada, festa malada, elas me veem, quer chamar atenção Vem, joga a bunda, quer sentar pros malandrão É bailão de quebrada, festa malada, elas me veem, quer chamar atenção Vai jogar bunda porque nós dá condição Oi bebe, bebe, vai fuma, fuma Lança na mente, bunda no chão Quer se envolver só porque nós dá condição Oi bebe, bebe, vai fuma, fuma Lança na mente, bunda no chão Quer se envolver só porque nós dá condição É bailante quebrada, festa malada Elas me vê, quer chamar atenção Vai jogar bunda, quer sentar pros malandrão É bailante quebrada, festa malada Elas me vê, quer chamar atenção Vem joga a bunda porque nós dá condição É bailão de quebrada, festa malada Elas me vê que chama atenção Vem joga a bunda, quer sentar pros malandrão É bailão de quebrada, festa malada Elas me vê que chama atenção Vem joga a bunda porque nós dá condição Vem joga a bunda porque nós dá condição Vem joga a bunda porque nós dá condição MZK do Dicasinho que tá na condição E ela joga a bunda porque nós dá condição